Oi, meus amores! Hoje eu vou ensinar pra vocês como montar o cenário tema Letty Bug improvisado, tá, gente? Já coloquei aqui, ó, o tapetinho no chão, né, pro bebê não ficar completamente aqui, assim, no chão, né, duro. É um paninho mais fofinho, tá dobrado a duas vezes pra poder ficar mais fofo ainda. Agora eu vou colocar o painel e vou mostrando tudo pra vocês. Olha, pessoal, eu tenho esse painel aqui que é a coisa mais fofa, né? Ele é com coraçõezinhos e esse chão, assim, né, meio madeira, né, mais clara. E eu uso ele para vários temas e hoje eu vou trazer, né, esse tema que tanto vocês pediram. Agora eu vou colocar os acessórios aqui e vou mostrando pra vocês como tá ficando. Coloquei esse sofazinho aqui, ele é de MDF, gente, ó, é um pouquinho durinho, por isso que eu coloco, né, esse tapetinho aqui pro bebê ficar bem confortável e já tá ficando lindo, né? Eu uso muito esse baú branco aqui, gente, é pra colocar essa luzinha em cima. Eu sempre falo pra vocês, vai ser o ensaio da Rebeca, ela fez o acompanhamento dela comigo. E hoje ela já tá com um ano e três meses, por isso que eu botei 1.3. A mãe dela quis muito fazer esse ensaio depois de um ano, né? Então vocês vão ver como vai ficar o cenário dela. E olha a belezura que ficou, gente, é muito fofinho, né? Eu tenho essa boneca aqui, ó, original da Ladybug, ela toda completinha, cabelinho azul, a roupinha, a máscara já é pintada no próprio rosto dela. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Pronto. Aqui dá pra fazer, né, a bebê do lado dela, que você tá dando o sofazinho. Também tenho essa bolsa aqui da Ladybug, que ela destaca bem, né, dá um up nas fotos. E também imprimi essa Ladybug aqui no papel A3, né, que é o maior. Olha só como fica. Coloquei aqui na madeirinha, né, no suporte. E o cenário fica assim, gente, você vai mudando. Eu tenho outros banquinhos também, ó. Eu tenho esse banquinho aqui. Depois que eu fizer o ensaio com esse sofá, aí eu tiro o sofá e coloco esse banquinho. Tenho travesseiro, ó, outros paninhos. Tudo que eu utilizo no cenário todo, no tema todo. Aí eu deixo assim pras primeiras fotos. Depois eu tiro o display e deixo só a bolsa. Depois eu tiro essa boneca e faço só com essa. Assim, gente, vou variando, né, pras fotos não ficarem todas iguais, né, todas parecidas. E olhem a fantasia que eu tenho pra este tema, gente. É o próprio macacão, né, da Ladybug. Igual dessa boneca aqui, ó, vai ficar muito linda. Ela sentada aqui, né, com a boneca vestindo a mesma roupinha, gente. É linda. Esse tecido é muito bom. Ele é bem grande, ó. Essa fantasia eu comprei ela pra um ano. Porém, deixa eu mostrar aqui as costas. Ela é grande, gente. Eu acho que até em bebê de dois anos, né, dependendo assim da criança, cabe. Porque fica lindo, lindo, lindo. Vem essa máscara aqui também. Olha só, ela é de EVA toda vermelha com as bolinhas. E tem os glitters também, ó, que destaca mais ainda. Olha aqui atrás. É só colocar, né, na cabecinha dela. E fica incrível, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês, né, como improvisar aí. Como eu falei no começo do vídeo, gente, eu uso esse painel pra vários temas. Acho que vocês já viram aí no canal, né. Ele pode ser unissex, porque não tem assim muita cor, né. Então, eu faço com o tema Mickey e vários outros. Então, vão aí procurar no canal. E se vocês gostaram desse vídeo de hoje, já deixa aí o like e se inscreve no canal. E deixa mais dicas pra me fazer. Então, beijinhos!